Olá amigos, eu sou o Zick Naitzki e esse é o Agendão da Semana. Neste sábado teremos a segunda rodada da Copa Pia. Os jogos ocorrem no Centro Esportivo Municipal, no bairro São Cristóvão, em Lajeado. Também no sábado teremos a rodada dos mini-futebol no Clube Tircaça, 7 de setembro e na Soges. Já no sábado também à tarde teremos definição dos finalistas do Municipal de Nova Brécia. Em Linha Pinheiros o Canarinho recebe a equipe do Cristal. Também no sábado temos jogo da Copa Serrana em Venancio Aires. No domingo pela manhã teremos o retorno do Mega Race após quase três anos sem competição. A prova ocorre a partir das oito horas junto ao Sítio Moim do Campo, na divisa entre Estrela e Bom Retiro do Sul. Também teremos no domingo pela manhã a primeira etapa do Campeonato Estadual de Enduro. A prova ocorre em Santa Clara do Sul com largada a partir das dez horas. O pessoal está sendo recepcionado na Sociedade Centro de Reservistas. Também no domingo pela manhã tem a primeira rústica do SESI. O evento tem largada às nove horas junto ao Parque Ney Santos Arruda, aqui em Lajeado. No domingo à tarde o Lajadense joga contra o Pelotas no estádio Boca do Lobo, em Pelotas, com transmissão aqui do Grupo Aura, a partir das 14 horas e 30 minutos com concentração. O jogo inicia às 15 horas e 30 minutos. Em Arroio do Meio serão conhecidos os campeões do Campeonato Municipal. Às 10 horas tem o jogo veterano entre Cruzeiro e Rio Barbosa. À tarde, às 13 horas e 30 minutos, confronto entre Rui Barbosa e 7 de setembro. E depois, às 15 horas e 30 minutos, o confronto também entre Rui Barbosa e 7. Todos os jogos no bairro Rui Barbosa. O Grupo Aura estará presente e trazendo todos os detalhes dessa partida no Dial 102.9. No domingo também teremos rodada do Campeonato Municipal de Travesseiro, Teutônia, Bom Retiro do Sul, Taça da Amizade, Copa Integração Municipal de Marques e Souza, Copa Remavia Esporte e também da Copa Aslivata. Já na próxima semana, na quarta-feira, a LAF faz a cerimônia de apresentação do seu elenco junto à sede da Betiolo a partir das 19 horas e 30 minutos. Na próxima semana também teremos rodada dos Campeonatos Veteranos na Soges na segunda e na quinta-feira, no Clube Tire e Caça na terça-feira e no Clube 7 de setembro na quarta-feira. Então, esse foi o Agendão da Semana que retorna na próxima sexta-feira. Até lá! Legenda Adriana Zanotto